O pica-pá é malvado, né? Passou um desenho lá, né? Mutado numa bike, a bike era quadrada as rodas. Aí ele falou, ô pica-pá, me dá uma força aqui. Aí o pica-pá falou assim, não, eu vou te dar uma arrumada nessa bike sua aí. Pegou as rodas da bike que eram quadradas de madeira, aí cortou todinha, fez uma roda redondinha, certinha, as duas rodas. Aí o outro desenho falou, obrigado. Aí deu duas pedaladas, pegou uma descida e não tinha o freio. E desceu a moto, ele pegou quase 120 por hora. Ele bateu no muro, lá embaixo o desenho. Fica-pá, Alsta Nazareta, acabou com minha vida. Quebrou perna, quebrou braço, lá embaixo o desenho. Fica-pá o malvado, mano. As rodas da bike, mas não colocou freio. Aí ele estoura o que tiver na frente, perfeito. Eu só faço pra ele malvado, né? Eu falei pra aquele monselo assim que...